Em 2019, a Lamborghini bate recorde de produção de veículos, produzindo mais de 8.200 unidades de Lamborghini, sendo que mais da metade foram de Lamborghini Urus. Em 2020, eles voltam atrás e decidem artificialmente a limitar a produção para apenas 8.000 unidades, para tentar manter a exclusividade que sempre foi característica da marca. Mas a grande verdade é que durante a história da Lamborghini, essa produção sempre foi naturalmente limitada, porque o processo de fabricação desses carros sempre foi artesanal. E foram durante essas épocas que surgiram ícones como esse daqui, o Lamborghini Diablo. Esse carro acaba de ganhar um escapamento completo, também feito à mão, em titânio. E o que você vai ver nesse vídeo é esse V12 acelerando em plena carga até o corte de giro, 7.200 rotações no nosso dinamômetro, em detalhes. Mas antes, se você é novo por aqui, considere se inscrever agora no canal, ativar as notificações e não esquece da curtida. Ela é importantíssima para a gente continuar a produzir esse tipo de conteúdo exclusivo. Vem com a gente! Lamborghini Diablo Vamos começar analisando esse carro do jeito que a gente tem que analisar todas as Lamborghinis, que é pela parte do design. Quem projetou esse carro foi um cara chamado Marcello Gandini, um italiano, e talvez você não conheça esse nome, mas eu aposto que você conhece alguns projetos dele. Alguns icônicos como o Lamborghini Miura, talvez a Lamborghini mais lendária de todas, a Lamborghini Countach, talvez a segunda Lamborghini mais lendária de todas, e até o Lancia Stratus. E a grande verdade é que o Gandini produziu uma Lamborghini Diablo, desenhou esse carro, mas não é essa Lamborghini que você está vendo. O que acontece é que a Lamborghini, durante o processo de fabricação e desenvolvimento da Diablo, foi comprada pela Chrysler. E o que a Chrysler fez foi pegar o desenho original do Gandini, martelou todas as linhas e curvas e ângulos mais agressivos, e chegou nesse design de um carro mais arredondado e mais condizente com o design que surgia nos anos 90, com linhas e curvas muito mais arredondadas. Se você quiser ver a Diablo original que o Gandini montou, dá uma olhada no Ciseta V16T. É essa cara que a Diablo teria se a Lamborghini não tivesse sido comprada pela Chrysler. É, a Chrysler. Bom, mas antes de analisar as curvas e as funções do design, a gente tem que fazer uma menção honrosa e explicar um pouco do nome desse carro. Diablo. Na verdade, a Lamborghini tem a tradição de nomear os seus supercarros em homenagem a grandes touros, que fizeram história nas touradas na Espanha. Aqui no caso, Diablo era o nome de um touro do século XIX. A gente está falando aqui dos finais de 1890, que era conhecido pela sua personalidade mais feroz e infernal. Bom, aqui, esse exemplar em específico está na cor perfeita, que faz jus ao nome Diablo. Vermelho. Então, para falar de Diablo, a gente primeiro tem que falar um pouquinho da Countach. Foi um carro de visor de águas na Lamborghini. Deu muito trabalho para a Ferrari. A Countach tinha, aliás, bem agressivas e muito parecidas com a Diablo. Ainda mantinha o motor V12 traseiro e essa dianteira bem curta e angulada. Depois, a Ferrari dá a sua resposta com a testa roça. Mantém ainda um 12 cilindros na traseira, mas resolve diversos problemas de usabilidade que a Countach tinha. E a Diablo é a tréplica da Lamborghini para a Ferrari. Aqui, o que a gente tem é uma Countach evoluída e arredondada. Então, vamos começar primeiro com a dianteira do carro. O principal é essa dianteira extremamente curta e angulada. Nós temos aqui uns faróis quadrados, são muito característicos da Diablo. A gente tem, obviamente, os faróis escamoteáveis clássicos da década de 80 e 90. Aqui, começa a principal linha do carro. Ela vem, avança pela coluna A, segue a linha do próprio para-brisa. O para-brisa está muito inclinado, muito afastado lá para a traseira. E essa linha continua até o final do carro. Aqui, a gente percebe também diversos componentes genéricos que eram utilizados de outros carros que não tinham nada a ver com a Lamborghini na época. E aqui na lateral, a gente permanece com um dos principais sucessos da Countach, que são as portas tesoura. Foram continuadas na Diablo. Não tem nada mais Lamborghini do que isso aqui. O design do carro também, ele é funcional. Aqui na traseira, nós temos a entrada de ar do motor, a captação de ar do motor. Até a própria janela acompanha essa linha. Aqui, depois aqui embaixo, nós temos uma entrada também para um radiador de óleo. E aqui atrás, na traseira, depois do motor do carro, nós temos a entrada para o radiador do motor. Antes de falar um pouquinho da traseira, vamos falar também das rodas. São rodas OZ de três peças. A dianteira rente ao carro. E a traseira com um offset bem negativo. O pneu é enorme. É um pneu 335-3517. Pirelli P0 original de fábrica. E esse pneu, ele é maior que o pneu traseiro da Kelaouros 325 para 335. Vamos dar uma olhada na traseira agora. Espera aí, antes da traseira, não posso deixar de citar esse vinco na caixa de roda traseira, que é característico desses supercarros aqui da Lamborghini. O objetivo aqui é dar mais velocidade para as linhas desse carro quando você olha ele de lado. Bom, falando da traseira do carro, obviamente mais da metade desse carro é traseira. Então, muitos dos elementos estão aqui. A própria tampa do motor que domina a metade do carro aqui com os scoops para fazer a refrigeração. Lá no vidro, que permite a gente olhar pelo retrovisor aqui, que coisa que a gente não conseguia fazer na Contax, nós temos também um outro mini-aerofólio. Aqui atrás nós temos as saídas dos radiadores. São duas, os radiadores e as ventoinhas fazem bastante ruído e são bem fortes. A gente consegue escutar o barulho de indução do ar aqui, quando elas estão ligadas. Os faróis redondos, esse para-choque que em si parece um grande extrator, um grande aerofólio. As ponteiras, que aqui já foram modificadas. A gente tem as ponteiras do escapamento da Secret aqui. E, obviamente, o aerofólio. O aerofólio, na verdade, nesse carro era opcional. Fabricação artesanal, feita lá na fábrica da Bolonha. Os materiais aqui, nós estamos falando de um carro montado num chassi tubular de aço. Tudo feito à mão, a gente tem bastante acesso aqui pela parte superior do carro. Já na carroceria, nós tínhamos um mix de painéis de alumínio estampado com alguns materiais compostos. O início do que a gente pode chamar de fibra de carbono automotiva. Aqui a gente está falando dos dois para-choques, da tampa do porta-mala e da tampa do motor. A gente consegue ver esse material olhando, por exemplo, pela tampa do motor, pela parte interna. E até conseguindo observar as fibras aqui nos para-choques. O cara que cuidava do setor de materiais compostos da Lamborghini, nessa época, chamava Horatio Pagani. Sim, esse mesmo. Bom, vamos falar, então, agora do interior da Diablo. Vamos falar também, começando pela própria ergonomia do carro. Aqui tem coisas que estão muito certas e coisas que estão um pouco erradas. Primeiro falando, o próprio acesso ao carro, né? Eu sou um cara que tem dimensões um pouco compactas, então pra mim é mais fácil entrar no carro e acessar. E fazer esse tipo de malabarismo que a gente tem que fazer pra entrar aqui. Mas uma vez sentado no carro, você percebe o quão bom é o banco. O quão bom a gente tá posicionado com as pernas um pouquinho levantadas. É uma posição de cockpit também. Muito apoio pra braço, né? Mas só o fato de você entrar, você já percebe alguma coisa aqui. Não há espaço para os pés. E olha que é o calço 3940. Eu tenho aqui quatro pontos de fixação. Eu tenho o pedal da aceleradora, eu tenho o pedal do freio. Eu tenho o pesadíssimo pedal da embreagem. Esse aqui é ainda um dos primeiros carros. E o lugar de apoio pra pés. São quatro pedais, só que há espaço pra apenas três dos meus pés. Então toda hora que você tá manuseando aqui, você vai encostar o pé. Você acaba encostando o pedal da embreagem. Você vai querer fazer um pum pum. Um tataco é fácil. Um tataco tem bastante espaço. Mas não há espaço pra gente que tenha pés maiores. Ou mesmo pra mim aqui, a gente tem pouco espaço. Isso porque a caixa da roda dianteira esquerda domina muito do espaço que a gente tem aqui. Depois, esse foi um dos primeiros carros que teve ajuste de profundidade e altura do volante. Isso ajudava um pouquinho, é um mecanismo ainda mecânico. Mas ajudava um pouquinho a compensar certos limites aqui. Mas pra mim, fora essa questão dos pés, que dá pra trabalhar, é um pouco apertada a questão ali no assoalho. Depois a gente tem aqui um magnífico câmbio manual de cinco marchas com um trombulador de grelha, ou gated. Os engates são relativamente... não são nem muito longos, nem muito curtos. E o câmbio e o conjunto do motor costuma dar uma pequena torcida quando você solta o torque do motor pisando no pedal da embreagem. Nem sempre é intuitivo o local de engate das marchas. Você vê o aaste brigando com a grelha e brigando com o mecanismo lá embaixo que corre aqui pelo duto, lá na transmissão. Em termos de ergonomia também, vale a pena falar da parte de visão. Eu consigo ver a traseira do carro, consigo ver as duas laterais. Tem bastante visão e isso era uma coisa que a Countach não conseguia entregar, certo? Agora falar um pouquinho do design, um pouquinho dos opcionais que a gente tem aqui na cabine, né? A gente tem aqui um velocímetro. Nós temos um relógio de pressão de óleo. Nós temos o mostrador da temperatura do arrefecimento. Nós temos o Contagiros. Nós temos um relógio que mostra a temperatura de operação do óleo, do lubrificante. Tanque de combustível e voltímetro do sistema elétrico. Aqui desse lado a gente tem um sistema eletrônico, né? Com aqueles displays de sete pauzinhos para controle de temperatura. Aparentemente isso aqui fica ligado direto, você só escolhe qual que é a temperatura que você quer. Aqui do lado a gente tem um relógio de cabine. Esse é um dos únicos opcionais desse carro aqui. Era um relógio da Breguet. Custava 12 mil dólares na época, né? Num carro que já custava 250 mil dólares. Só o relógio. Rádio Alpine. Isso daqui foi uma parceria da Lamborghini com a Alpine. Era uma opcional. A gente tem os twitters do sistema de som também do carro. E um módulo de potência lá na frente dividido para dois canais. Aqui os botões, né? O botão mais interessante talvez seja esse aqui de fazer os faróis escamoteáveis ligar. Um cinzeiro. Os botões de vidro elétrico da época. Muita gente já viu botões parecidos em outros carros dos anos 90. E enfim, cinto de segurança do lado direito. E basicamente esse é o interior da Diablo. Nós também temos um couro e um design. Uma ergonomia de banco muito legal. Aqui do lado eu tenho a manopla do freio de mão. E eu posso acionar o freio de mão. E depois abaixar ele. Ele está acionado. E para eu soltar eu tenho que apertar o botão. E aí eu abaixo. Ele não atrapalha se eu precisar sair do carro depois que eu puxei o freio de mão. Enfim. Portas-tesoura. Bom, abrindo aqui. Antes de abrir a tampa do motor. A gente consegue perceber também o padrão das fibras aqui. E muito provavelmente essa tampa foi fabricada. Ou pelo menos o processo foi acompanhado lá pelo Horácio Pagani. Aqui embaixo nós temos o V12 Lamborghini. Essa daqui é uma evolução do motor da Countach. Nós temos diversas evoluções aqui. E o nome desse projeto é o 522. Ou 522. Aqui a gente está falando de um motor onde vira-brequim e biela são forjados. O bloco é de alumínio. Mas as camisas ainda são de aço. Com tratamento na superfície de Nicasil. Nós temos um cabeçote com comando duplo. De 48 válvulas. A letragem é 5.7 litros. É aspirado. E a gente está falando de um motor já gerenciado por um sistema de injeção eletrônica. Com válvulas injetoras multiponto. O sistema de ignição é o sistema de distribuidor com avanço centrífugo e vácuo. O sistema de controle de injeção também utiliza o sistema Alpha N. O acelerador ainda é cabo. E a gente está falando aqui do motor mais potente de um carro de produção da época. Motor aspirado. A fábrica declarada declarava 485 cavalos a 7 mil rotações. A gente vai chegar lá ainda nesse vídeo. E 58 quilograma força de torque. Aqui também, esse motor instalado nesse carro. A gente estava falando do carro mais veloz do mundo. A fábrica declarava 328 quilômetros por hora. Ou o carro que rompeu a barreira das 200 milhas por hora. Quando ele foi lançado. Bom, V12 aspirado. Cabeçote com comando duplo. E 5.7 litros. A fórmula perfeita para produzir um ronco inesquecível. Então vamos dar uma olhada no ronco original da Diablo quando ela saiu de fábrica lá em 1990. A verdade o que acontece é que nós que vivemos em 2020 estamos mal acostumados. O que você ouviu aí, na verdade, era a filosofia da década de 90 para acústica e registro sonoro dos motores na época. Muita coisa evoluiu desde então em termos de projeto, concepção e materiais. Mas antes de falar do escapamento que vai transformar e vai acordar o ronco desse V12, vamos dar uma olhada ainda no escapamento original. Para entender um pouquinho o que está acontecendo lá. Bom, este é o sistema responsável por produzir o ronco que você escutou aqui das ponteiras dessa Diablo. Esse monstro que tem o tamanho praticamente do motor V12 que está lá é só o escapamento. A configuração dele é 12 para 4, para 2, para 4 de novo. Aqui a gente tem um design um pouco mais clássico mesmo. A gente está falando de um escapamento com o Merge Collector. A gente está falando de um escapamento com sonda lambda e sonda térmica também para medir EGTs, as temperaturas de exaustão. A Diablo inaugura um sistema catalítico de catalisador. A gente ainda tem algumas coisas mais rudimentares para a época. Por exemplo, o V-Band aqui, mais rústico, certo? E rústico também é todo o acabamento do silencioso. Essa caixa enorme que a gente carinhosamente apelidou de caixa de Pandora. É a caixa responsável pela parte acústica e a que está produzindo esse som que você escuta aí. Produção bem artesanal mesmo. A gente consegue perceber primeiro feita de inox, provavelmente uma liga 409. Uma liga de aço inoxidável. Feita para escapamento com um bom custo para a parte de produção automotiva. Durou bastante no tempo, mas a gente consegue perceber todo o processo rústico das soldas e até da parte de acabamento aqui que fizeram na caixa. Enfim, a maior parte das frequências que estão sendo produzidas por esse motor são filtradas nessa caixa preta aqui. E por fim, elas saem com duas ponteiras que se transformam em quatro. E aí você tem as ponteiras finais de 70 milímetros. A gente está falando aqui de 70, 52 milímetros, 60 milímetros e 52 de novo. Esse é o escapamento original da Diablo. Peso, mais de 40 quilos aqui, com certeza. Domina grande parte da traseira do motor. E, obviamente, que o objetivo desse projeto foi transformar o ronco do V12. Então vamos dar uma olhada no que foi fabricado à mão em titânio pela Secret Weapon aqui, embaixo do aerofólio. Vamos tirar ele agora. Vamos dar uma olhada lá. Dá uma olhada. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Sem aerofólio, a gente primeiro percebe o motor lá longe. E depois a outra metade é só o sistema de escapamento. Tudo isso que você está vendo aqui é titânio. E feito pela Secret Weapon, fato a mano, certo? O objetivo desse escapamento era valorizar ao máximo ou intensificar as frequências altas ou os sons agudos ou aquele ronco característico de um Fórmula 1 que esse motor é capaz de produzir ou o solo de uma guitarra, certo? Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu vou falar de algumas delas. Então vamos lá. A gente sai daquela configuração original de 12, 4, 2, 4, para uma configuração de 12, 4, 1, 4. Sendo que desses quatro que seriam as ponteiras aqui, a gente está falando de duas ponteiras que trabalham no estilo de Straight Pipe. Esse é um escapamento controlado por válvula. As ponteiras de Straight Pipe seriam essas daqui, essas saídas aqui. Aqui embaixo eu tenho uma válvula também em titânio, toda a fundição desse componente e os mecanismos e o diafragma é titânio, certo? Uma coisa extremamente especial e cara também para fazer. E quando essa válvula, que é controlada por controle remoto, ela é fechada, nós impedimos a passagem dos gases por esse duto. Esse duto inteiro vira um ressonador de Helmholtz, ou seja, um componente que vai controlar a acústica do motor. Está calculado por CAD, todo o projeto e dimensionamento e curvas e comprimentos desse escapamento foi feito em computador antes. E aí fechando a passagem desses dutos, nós criamos um novo ressonador e os gases são direcionados para dois abafadores. São dois abafadores que foram desenvolvidos especialmente para esse motor, certo? Um abafador de três câmeras com o estilo de labirinto. Nós temos umas passagens dos gases internos e o objetivo desse abafador é diminuir a intensidade sonora, ou seja, vamos chamar isso de volume, certo? Mas um pouquinho mais complexo que isso, mas sem perder a assinatura acústica, sem perder os agudos que esse motor agora produz por causa de todos esses dutos e os comprimentos, enfim, tem muita coisa acontecendo aqui. Por fim, quando ele está passando pela parte que está silenciada, nós temos um encontro lá com as ponteiras aqui embaixo. Vamos dar uma olhada por baixo agora. Bom, aqui embaixo a gente tem a saída daquelas quatro ponteiras. Então são duas ponteiras que trabalham com o sistema com a válvula fechada e as duas ponteiras com a válvula aberta no straight pipe são as duas externas. O que a gente tem aqui é um acabamento do titânio sendo polido, escovado e a temperatura, a gente está falando de um titânio nas ponteiras amarelas, certo? Isso aqui é causado pela espessura do óxido de titânio e a gente já abordou esse conteúdo aqui no canal. Dá uma olhada aqui no vídeo que eu vou deixar o link na descrição. explica melhor toda essa questão das cores do titânio, desse arco-íris que é bem característico do material. Por fim, o que a gente tem aqui também é um efeito de megafone. Então a gente sai de um duto de 60 milímetros e ele vem progressivamente. tudo isso daqui é calculado também e chega a 80 milímetros para dar ainda mais intensidade sonora e valorizar essas frequências um pouquinho mais altas que você confere agora no vídeo aí esse carro no nosso dinamômetro acelerando em plena carga. Dá uma olhada. Tá! Gostou? Então seja você o juiz e deixa aqui embaixo agora a curtida Se você gostou do ronco dessa Lamborghini Diablo V12 com o escapamento da Secret Weapon E também não deixa de compartilhar esse vídeo agora com um amigo seu Aquele amigo que tinha um pôster também de uma Diablo no quarto O que a gente mediu nesse carro na roda foram 436 cavalos e 53 kgf de torque Muito próximo do que a fábrica declarava há 30 anos atrás de 485 cavalos de motor E 58 kgf de torque As curvas de torque desse carro são curvas de um motor que vai encher mais em médias e em altas E condiz com a proposta desse carro também Nada mal Se você ainda não é inscrito aqui no canal Considera agora, aproveita o momento, se inscreva E ativa as notificações Não deixa também de conferir os outros conteúdos que nós temos Sobre outras Lamborghinis E também sobre outros carros com escapamento da Secret Weapon Com propostas muito parecidas Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E essa daqui É a Avangard E essa daqui O Guilherme E essa daqui É a avangar E somedoing É a avangar E essa daqui E essa daqui É a avangar E essa aqui E essa daqui Obrigado.